Durante quatro dias, equipes do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego visitaram dez fazendas de Carnaúba, em sete municípios da região norte do Piauí. A Força-Tarefa Palha Acolhedora encontrou 160 trabalhadores. Destes, 130 estavam em condições análogas às de escravos. Sem carteira assinada, recebem diárias de 30 reais. Na região norte do estado, condições degradantes de trabalho na exploração da Carnaúba no estado. Nós tratamos situações de trabalhadores, em regra, sem nenhuma proteção, sem nenhum equipamento de proteção, trabalhadores sem nenhum registro formalizado, trabalhadores alojados comendo no meio do mato, como animais, trabalhadores alojados ao lado de porcos. E a situação muito, muito grave, que, do nosso entendimento, configura, inclusive, um crime de redução de trabalhador com condição análoga de escravo, considerando o descumprimento total e absoluto das normas básicas de saúde, segurança do trabalho, desses trabalhadores que prestam serviço nessa atividade. A extração da palha e a produção da cera de Carnaúba é a segunda atividade econômica mais lucrativa do Piauí, atrás apenas da soja. O estado também é o maior exportador brasileiro do produto. O desafio da Força-Tarefa é forçar o empregador a cumprir a lei e a respeitar os direitos trabalhistas. Os próprios trabalhadores não têm consciência do que significam os riscos que, circularmente, estão envolvidos. Só que, há uns quatro ou cinco anos atrás, nós estamos tentando alterar essa realidade, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, juntamente com o Sindicato de Trabalhadores Rurais, a própria FETAG tem nos dado um apoio enorme, de tal forma que nós temos uma Convenção Coletiva de Trabalho firmada com os proprietários dessas fazendas, com os exploradores dessa atividade, e ela foi renovada, inclusive, este ano. Só que a resistência é muito grande, de grande parte dos proprietários de terra, daqueles que comandam essa atividade em todo o estado. Os trabalhadores escravos eram piauienses e cearenses. Entre eles, havia três menores de idade. Nos alojamentos, não há condições de saúde e higiene. A água que consomem, por exemplo, está acondicionada em tonéis de agrotóxicos. Foram identificadas, durante a ação, não só os arrendatários, que são esses que contratam os trabalhadores, os arrendatários das propriedades, mas também os proprietários das terras, onde há essa situação degradante. Eles também têm corresponsabilidade, no entendimento dos órgãos de fiscalização, e também o destinatário final desse produto. Quem está comprando, o setor, a indústria que está comprando esse produto, beneficiando. Nós entendemos que todos aqueles que integram essa cadeia produtiva, essa cadeia econômica, têm a sua cota de responsabilidade nesse problema. Então, vamos lá, vamos lá.